Nós estamos confirmando só, irmãos, esse motor, uma princesinha voou o carro por dentro e deu um curto na bobina. E aí a gente botou outro motor, fez a mesma coisa, e agora a gente aqueitou com ela. Mas o que era mais duro, ela estava usando lá, e aqui lá, e aí ela mandou aquilo velho. Então tem o ventilador funcionando normal, tenta garantir que o motor novo. E sem problema, o motor, é só isso mesmo. Para vocês que já me conhecem, um abraço, se precisar de mim, tem garantido 3 meses.